Olá, rapaz, minha amiga, meu amigo, que o Senhor da Vida te envolva. Eu estou aqui pensando e rindo, porque é muito lindo quando a gente tem a troca, sabe? E aí, algumas vezes, umas duas vezes falaram assim, poxa, mas amigo, só amigo, só irmão, e a amiga, e a irmã? A gente fala, no contexto geral, irmãos, quando nós nos referimos, nós não estamos condicionando necessariamente a um gênero, nós falamos na totalidade, na integridade, no ser, no ser espiritual, independente do seu sexo. Entende? Então, quando eu te abraço, eu digo, eu te amo, eu te quero bem, é verdadeira de dentro do meu coração, é uma sensação tão linda, tão pura, tão boa, e é tão natural que não tem como ser diferente, não é? Independente se somos poucos ou somos muitos, somos inteiros, isso importa. Bom, hoje trazemos o livro da nossa querida Alda Maria, pelo Espírito de Netinho, e o livro é Pedi e Obtereis. Prece da Boa Vontade, página 35. Valei-nos, Senhor, Mestre Amigo, Senhor da Vida, valei-nos, falta luz, falta boa vontade em muitos dos corações que formam a humanidade do nosso planeta. Por isto, neste momento de reflexão, rogamos ao vosso bondoso coração que alimente nas almas a boa vontade, o desejo sincero de vos servir, servindo ao vosso, ou melhor, servindo ao próximo, com interesse, dedicação e sinceridade. O progresso move as rodas do mundo, levando o homem a uma modernidade extraordinária, marcada pelo conforto e pela rapidez, nas mais diferentes situações. Mas, o ser permanece fechado em si mesmo. Senhor, contrariando absurdamente as sagradas leis da fraternidade, da solidariedade por vós ditadas. Fechado em seus interesses, fecha para o outro a relação amiga. e sem boa vontade, sem companheirismo, sem doar de si mesmo, lesa a sua natureza divina, enveredando pelos atalhos sombrios. Atalhos sombrios do egoísmo e do personalismo. A humanidade vibra em faixas de infortúnio e dor, porque os habitantes do planeta ainda não seguem com empenho um programa de renovação, que tem a boa vontade como virtude a ser conquistada. A boa vontade entrelaça os homens na doce energia da convivência, da convivência afetuosa, ensejando o cumprimento da sublime orientação da vossa mente iluminada. Abre aspas, fazei ao outro o que querireis que este vos fizesse. Fecha aspas. Referência de amor, ordenação de luz, para que os homens se entendam e se organizem nos momentos de aflição e até mesmo de alegria, a fim de que os outros tenham vida, a vida sem a discrepância daquele que revoltado vive isolado, afastado da vossa vontade. Mensagem de esperança e renovação de que a multidão tanto necessita. Boa vontade, Jesus Cristo, boa vontade é a força da luz na vibração da caridade. É isso, meu irmão. Que tenhamos a boa vontade, que tenhamos o coração puro, que aprendamos a amar, a perdoar e a seguir. Seguir. E não vamos tentar mudar nada nem ninguém. Cada um está no seu ritmo. Mas vamos fazer a nossa parte. Tá bom? Um forte e afetuoso abraço. Que o Senhor da vida te ilumine. Ilumine seus propósitos. Ilumine sua família. Retire toda e qualquer maldade, inveja, pensamentos nocivos. Blinde o seu coraçãozinho, o seu lar, os seus filhos, os seus projetos. Seja feliz, meu irmão, minha irmã, meus amores. até mais, com muito amor em nosso coração. E que assim seja. Seportho, me ama, meu irmão, me ama. Amém.